Os talibãs do Paquistão confirmaram a morte de seu líder, Baitullah Messud, atingido em 5 de agosto por um míssel americano no reduto do Aziristão do Sul. O jovem combatente de menos de 30 anos, Hakimullah Messud, anunciou que foi designado por unanimidade para chefiar o movimento dos talibãs do Paquistão. O novo líder afirmou que os talibãs vão se vingar em breve dos Estados Unidos pela morte de Baitullah, considerado o principal responsável pelos atentados, que deixaram mais de 2 mil mortos no Paquistão nos últimos dois anos. Hakimullah disse ainda que os talibãs vão seguir enviando combatentes ao Afeganistão para lutar contra os Estados Unidos e as forças da OTAN, e ameaçou destruir as forças americanas caso ataque em áreas tribais dominadas pelos talibãs. Analistas consideram que tudo não passa de uma decisão apressada para tentar esconder a divisão interna do grupo e a luta pela sucessão ao cargo de líder.